Em meio à crise causada por toda essa pandemia do coronavírus, todas as noites nós procuramos mostrar aqui as boas ações que levam ajuda a quem mais precisa. Uma das maiores redes de supermercado do Brasil começou hoje uma campanha para arrecadar dinheiro para oito instituições que ajudam comunidades carentes. E resolveu doar a mesma quantia que receber dos clientes, dobrando o valor arrecadado, um belo exemplo. Na entrada, os clientes só são liberados depois que um funcionário mede a temperatura, entrega álcool em gel para passar nas mãos e desinfeta o carrinho. Chega a hora da compra, que também é uma oportunidade de ajudar uma família vulnerável em meio à crise econômica provocada pela pandemia. Hoje, essa rede de supermercados lançou uma campanha que estimula os clientes a doar. Tudo o que for arrecadado será destinado a oito ONGs e o grupo Carrefour vai dobrar as contribuições. Para cada real doado pelos consumidores, a empresa se compromete com o mesmo valor e garante uma doação de até 15 milhões de reais. A parte solidária, além do que a gente está fazendo, é que as ONGs também estão se desdobrando para conseguir chegar em mais municípios, além daqueles que a gente hoje tem atuação. Então, o objetivo aí é chegar em centenas de milhares de pessoas através dessas entidades. A ideia é que a compra solidária seja fácil e rápida. O cliente pode doar na hora de pagar a conta, direto no caixa, seja em dinheiro ou cartão, ou ainda usar a tecnologia. Escanear o QR Code, entrar direto na página da campanha com um clique e destinar a quantia que vai ajudar a população carente. Quem doou hoje aqui, independente do valor, garante. Fez muito bem para o coração. Eu acho que é uma satisfação, né? Isso faz bem para a gente. Eu sei que eu estou colaborando e eles também. Numa rede de atacados do mesmo grupo, os clientes têm a opção de comprar diretamente alimentos que depois vão ser entregues em comunidades. A campanha deve durar pelo menos um mês. Tempo suficiente para trazer esperança a muitas famílias que dependem justamente da solidariedade dos outros. A gente está vendo que a solidariedade está tocando o coração do brasileiro, está tocando o coração das empresas. Então, a gente acredita muito que essa rede solidária vai mudar a maneira como a gente está olhando o nosso Brasil. Quem tem, acho que nada é melhor do que fazer uma doação para quem precisa.